Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui hoje com fliperama, multijogos e controle arcade do Leonardo Bartz. Leonardo viu meu anúncio, comprou pelo Mercado Livre e pediu algumas alterações no padrão que eu já envio. Ele pediu com os botões e o comando sal original. Então eu coloquei para ele os dois comandos e os 16 botões sal originais. Todos esses aqui são os originais. E aqui, como vocês já bem conhecem, é o fliperama funcionando com os seus joguinhos instalados aí. Ainda hoje me dá para fazer uma contagem dos jogos aqui. Eu tenho mania de falar por alto, 7 mil jogos, mas são 7.790 portas. Incluindo aí os Game Boy, todos aqueles portáteis aí. Com tudo aqui. Com o jogo para você jogar à vontade aqui. Com o Watch of Fight 2 aí. E também, como vocês bem sabem, ele além de funcionar como fliperama, ele funciona também como controle arcade. Então se você tem aí o Playstation 3, seu Playstation 4, o seu PC, você quer jogar aí um Street Fighter 5, ou Kilo Instinct, o que for no PC, você pode utilizá-lo perfeitamente, além de utilizar como retrô. É lógico que na sua casa provavelmente você não vai colocar duas telas aí e jogar um no lado de cá e um no lado de lá. Eu coloco as duas telas para mostrar mais aí a potência do aparelho. Ou seja, ele pode funcionar em duas telas simultâneas, pode ligar no Playstation 4 e no fliperama ao mesmo tempo, não vai ter nenhum perigo de queimar. Ah, queimou por causa disso. Não, não tem nada. Não tem nada que você vai fazer ali nos chaveamentos, nas trocas de cabo que for, que vai causar qualquer tipo de dano a qualquer que seja dos aparelhos. O fliperama acompanha o cabo HDMI e o cabo de USB, que faz a ligação dele na TV, e acompanha mais outros dois cabos USB, que é para servir como controle arcade. No caso do Play 3, o conector está jogando normal. No PC, provavelmente você vai fazer alguma configuração, que nem todo jogo de PC já vem já configurado. E no Playstation 4, você vai utilizar o DualShock ligado em paralelo. Então, você vai jogar dois players, você tem que estar com dois DualShock, que é a versão desse aparelho aqui. E aqui, para não tomar muito tempo, eu coloco uma tela para cada lado. funcionando. Então, eu tenho aqui, acho que eu faço, funcionando. Então, está aí funcionando. E se você tiver jogado, já jogou seus jogos no fliperama e agora você está querendo utilizá-lo como controle arcade, o que você vai fazer? Você vai... você não precisa deixar o HDMI dele ligado e nem o USB. Você simplesmente pega o seu cabo USB que acompanha o produto e liga na entrada que tem na parte de trás aqui. E aí que estou... Pronto. O Ryu já está funcionando aqui. Então, você já está funcionando. Então, não tem segredo quanto ao funcionamento. Ah, você terminou de jogar no seu Playstation e agora você quer jogar de novo o fliperama. Beleza. Tirou o cabo USB, né? Agora, vamos cá. Pronto. Já estou jogando de volta. Não tem segredo aqui, não tem nada. Praticamente, nem precisa do tutorial aí para você ver ele funcionando. Praticamente, para entrar e sair do jogo, start select. Você saiu do jogo e pode escolher seu joguinho à vontade. Você não vai gastar mais ficha. O sistema vai aberto, tá? Está previsto para sair uma atualização aí que vai ter os jogos de Dreamcast e PSP. Assim que sair a atualização, seu aparelho vai detectar, ele vai atualizar automático. Aí você pode entrar em contato comigo para a gente estar trocando alguma ideia aí de como você vai estar instalando as ROMs. Você não vai ter que pagar atualizações, não vai travar do sistema. Você pode tirar. Tem muita gente que chega aqui e fala, ah, não quero jogar esse Lynx, eu não quero Neo Geo Poker. Tá, beleza. Você pode retirar tudo isso aqui, as uns aqui, e sobrar mais espaço para você preencher aí com o Playstation 1, que é o que o pessoal mais pede. Ou seja, tira aqueles portáteis e insere mais jogos de Playstation 1 para caber aí. Bom, galera. Espero que tenha tirado bastante dúvida. O pessoal às vezes tem me perguntado. Meus contatos estão aí na descrição, tá? Todos os meus contatos estão aí. Também tem link para comprar direto pelo Mercado Livre, caso você já queira entrar para o cartão, parcelar alguma coisa assim. Os links estão todos aí na descrição. Mas se ainda assim tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, responda à medida que eu puder aqui. Agradeço o pessoal que tem compartilhado o vídeo aí, né? Tem deixado seus likes aí. Isso tem ajudado a divulgar o meu trabalho. Esse canal aqui é praticamente para divulgar o meu trabalho para vocês estarem vendo aí. No mais é isso aí. Fico por aqui. Aquele abraço. Eu só agradeço mais uma vez aí ao Leonardo Bartos aí pela compra do produto. E todos vocês, aquele abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.